Atenção noveleiros e noveleiras de plantão, se liga nos capítulos e tudo que acontece hoje na sua novela preferida. No ar, resumo de novelas. Resumo de novelas. Olá, tudo bem? O resumo de novelas está no ar neste sábado primeiro de julho. Pega, pega. No capítulo de hoje, Cintia ajuda Luiz a se vestir como arrumadeira para ninguém reconhecê-la no hotel. Elsa e Prazeres tentam entrar na casa de Evandro, mas Mônica disfarça e dispensa as tias de julho. Dom propõe aos sócios da empresa que Eric avalie a possibilidade de lucro do Carioca Palace reformado. Antes de decidirem pela venda do imóvel, como deseja Sabine, Eric deixa claro a Antônia que não quer colocar Luiz em risco na operação policial para deter Cássio. Antônia concorda que Eric participe da operação disfarçado. Douglas diz a Pedrinho que algum funcionário pode ter roubado o hotel. Bebete empresta um sapato de Eric para delito. Siqueira avisa a imprensa que a perícia comprovou que Eric não cometeu o roubo do Carioca Palace. Pedrinho acusa a Taíde de ter roubado o dinheiro da venda do hotel. Tudo isso acontece hoje na novela Pega, Pega. Se ligue na telinha e não perca o capítulo de hoje da sua novela preferida. Resumo de novelas. Resumo de novelas. Resumo de novelas.